Fuga de mini moto que sobe a parede Fala aí rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Tiff E hoje estamos em mais um vídeo No vídeo de hoje, nada mais nada menos do que a gente vai usar aquela mini moto Que a gente descobriu quando eu tava testando a mini moto Que ela sobe a parede Vamos ver qual vai ser a reação dos policiais ao saber Se aquela moto sobe a parede Antes do vídeo começar, não esquece de deixar seu like aqui embaixo Que é muito importante Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E brota aí no New Era também, rapaziada O IP tá na descrição junto com o cupom Tiff Tá aparecendo aqui na tela Que se você for comprar alguma coisa aqui no New Era Vip, carro ou entre outras coisas Você vai ter um 20% de desconto, beleza? Vambora! Bora lá então, rapaziada Tô com o personagem aqui Decidi colocar uma roupinha mais da hora nele No último episódio o cara parecia um mendigo, velho Mas agora tá arrumado Tá com um coldrezinho, tá bem PVP Player, né, velho Olha que eu nem estou PVP Player Vou colocar o Simp aqui na moto, rapaziada Ferra daquele jeito, já vamos lá pra loja Vamos fazer aqueles assaltos aqui mesmo Vamos ver se, ó, o policial tá ali Daquele jeito, hein Tem que tomar cuidado pra ninguém roubar a minha moto, né, mano? Tá organizando o caixinho? Tô, tô organizando, pô Tem uns negócios aqui que tem que estar sendo tirado Tem que tirar, né? Aí eu vou deliberar isso pra... Meu Deus! Eita, posso me ajudar? Pode vermelho, pode vermelho! Ah, cara, não é possível O cara tá com a mini-moto Ai, ai Ah, não Calcinha tá aqui Ó, ó, tem GTM vindo, tá? Tem GTM vindo Ô, minha, como que vocês polícia... Eu só não posso cair com essa moto, né, velho? Como que essa moto aqui, ela é meio... Ela é meio pesadinha É meio que complicado de pilotar Ó, já pensei-me, eu-me Eu falei, caí Genteza, velho Essa moto era muito dura pra poder virar, velho O carro... Tipo assim, se eu vejo que tá dando errado Que eu vou bater O carro eu vou lá e eu puxo o freio de mão e já era, né? Daquele driftzinho Assim, já era Essa moto não tem como fazer isso não, velho Essa moto é tipo... Se você cair, ferrou, meu filho Mas dá nada não Dá nada não Vai, vai que dá... Vai que dá bom... Vai dar bom, vai dar bom, rapaziada Tô tentando... Tô testando o policial aqui na fuga mesmo, normal, hein? Eu acho que já perdeu, hein, rapaz? Não foi nada não, mas eu acho que já perdeu Ó Ó Cala lá, ó Cadê? Cadê? Procurando lá, rapaziada Ó, o que que é isso? Recordo da polícia? Ô, NPC Mano, se for NPC... Se for NPC, ele vai cair, ó Se liga Vamos fingir que nada... Meu Deus! Eles acharam! Eu vou fingir ser abordado Opa Tudo bom? Quer descer não? Quer descer da moto não? Pra facilitar? Mas o que aconteceu? Ah, tu roubou a lojinha, né, cara? Eu? É Você tem provas? Mão na cabeça Mão na cabeça Eu vi você Mas não, mas você... Mas você tem prova? Você tem prova? Não, se ele tem prova, então resolva aí Porque vale nota, viu? Ah Vambora, vou ouvir É que ele tem prova? Não é que seja uma de matemática Português Física Geometria Química Sei lá Só coisinha boba Mas vambora, rapaziada Vamos começar nossas brincadeiras, né? Vamos começar com a coisa leve, velho Vamos subir Vamos tentar subir em um local Que o policial consiga subir Um local que o policial olha e fala assim Ah, de boa Dá pra eu vir fazer por ali Vamos Cara, não teria que ser moto que deveria estar me seguindo? Realmente é moto, né? Mas tudo bem Ó, aqui, ó Por exemplo, ó Ele já sabe, gente Filantra Tá, mas é que ele não manja Aí, ó Vai pular Ó, peraí Temos um negócio pra conversar, né? Nunca me peguei a cara vivo? Ai Nunca me peguei a cara vivo? Aí foi, burro Aí foi, burro Nossa, eles furaram o pneu Ferrou, ferrou Calma lá Agora eu vou ter que dar De um jeito de outro Tá, não, mas é normal Quando Eu acho que, pelo menos Eu acho que é normal, né, velho Quando Tecnicamente era pra me perder Só que eu sou ariano, tá entendendo? Eu não gosto de perder, não, velho Meu signo é de Ares Eu sou de Ares Eu, eu Mano Você já viu ariano aceitar perder, velho? Ó Caiu da moto, caiu da moto Não Mano Não é possível Policial, 3,50 no seu bolso 3,50 no seu bolso 2,50 1 corote 3,50 Sai fora, para Aceita aí, velho Mano, nunca te pedi nada, velho Ó, ó, ó Tá fareu Tá fareu Tá fareu Toma, eu vou pegar, viu Eu vou pegar, tá Pai, pega É, sou eu aqui agora, tá O pior do mundo Graças a Deus, pai Ah, graças a Deus, pai Eita Quasei, tá fareu É, tá fareia, né, no caso É Ó, opa Carona, carona, mano Aí, ó, já pega a carona Carona Cara, eu boto o símbolo, gente, não pulou, velho Ah, minha perna Minha perna Ô, que isso O cara me atropelou ali, velho Paz, amor Paz, amor Tá, tá ligado Mas você me atropelou ali, velho Agora E agora O policial me atropelou ali, velho O policial me atropelou, velho Corre Nunca me pega na viva, seu broxa Nunca me pega na viva, seu broxa Pera, eu vou tentar pegar minha moto de novo, velho Nossa, seu Nossa senhora O que é isso, velho Meu Deus, não dá choque, cara Meu Deus O que é isso, velho Não, vá lá, vá lá Não vá lá, vá lá, vá lá Não, não, pode prender, pode prender Ih, foi bem Pode prender, otários Pode prender, ótários Aí, aí, brincadeira, brincadeira, brincadeira Opa 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 Pera aí, pô Pera aí, pô Sacanagem, sacanagem Pô, 3,50 não tomou o... Oh! Não! Ai, não! Agora foi. Caralho, mano. Peguei, peguei. Prendi, prendi! Oxe, que pô é essa? Que isso? Oxe, ah, cara. Me solta. Qual a merda que fizeram? Qual a merda que fizeram? Me solta aqui. Desastre. Ah, não, Tabi. Passou na frente. Na moto não. Agora foi. Vambora pro picarburão, bora? Ele foi de novo. Quer picarburão? Quer picarburão? Quero picarburão. Quero picarburão. Quero picarburão. Quero picarburão. Quero picarburão. Tem uma chance. Mano, faz o seguinte, ó. Calma aí, calma aí, cara. Que isso, cara? Calma aí, cara, calma aí. Para de atrapalhar a nossa vida. Mas o que que eu tô fazendo? Ó, ele tem... 3,50 e dois corotes sabor à escolha de vocês. Eu libero vocês. Corote? Isso. Corote é bom, mas nem tanto pra isso, tá? Ah, é? É. Ah, cara, pá? Puta merda, meu Deus do céu. Ah, ele tem 40 mil de... Dá mais uma chance pra tu correr, aceita? Quer dar mais uma chance? Ah, tá tranquilo. Ó o policial capotando ali, véi. Ei, eu... ei, ele tem quase 500 litros aqui e 40 mil de dinheiro suco. Coloca ele aí na VTR. Droga, fui preso, rapaziada. Fui preso, rapaziada. Fui preso ali, tá ligado, vai botar a vôo. Ah, do... Calma aí, rapaziada. Relaxa, eu vou botar mais quente. Eu vou botar fervendo, rapaziada. Calma aí, tá ligado, tá ligado? 50 mil, mas libera mesmo? 50 mil. Cara, ó, aproveita... Não, cai 500. Não, calma aí, gente. 50 mil foi bastante... Um milhão, véi. Calma aí, calma aí. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. É 500 mil. 500 mil. Que... Não, você falou 50 mil. Você falou 50. Agora que... Não, não, não. Vamos no primeiro papo. Você é de dois papos? Você é dois papos? Não é? Pior que você não. Pior que você tem um ponto. Não, mas vamos fazer o seguinte, ó. 50 mil pra cada, eu resol... Eu libero vocês, tá entendendo? Opa, maravilha. Opa, se você libera, tá tudo bem. Maravilha, pode ser? Pode me deixar aqui mesmo. Pode me deixar aqui mesmo. Um whisky pra cada e 50 mil. Um whisky pra cada e 50 mil? Na hora. Ó, me deixa atrás... Não, agora. Me deixa atrás... Me deixa atrás desse... Dessa lanchonete aí, ó. Eu vou... Pode ficar tranquilo. Conheço o dono daí, eu vou arranjar o whisky. Aí, ó. Beleza. Tá. Aqui, ó. Show. É, só precisa que me desalgebem aqui, véi. Pode passar aí. Lá vem. Quem é o corno que me liga, véi? Quem é o corno que me liga? Você aceitaria uma chamada a cobrar? Seu celular tá grampeado, tá ligado? 50 mil pra liberar. Calma, meu celular tá grampeado? Ué, não tá não. Não tô vendo nenhum grampo. Não, mas tá ligado. Tem um chip dentro do celular, tá ligado? Fazendo um favor aí. O quê, policial? Fazendo um favor aí pra você encostar, hein? Claro, claro. Calma aí, policial. Que tem um policial brocha aqui tentando me abordar, véi. Não encosta aqui. Mano, os policiales estão resenhando demais, tá rapaziada? Papo. Eu vou encostar, eu vou encostar. Você quer que encosta? Eu encosta. Claro que eu encosta. Opa, pois não. Pois não, pode falar. Fala comigo. Tranquilo? Só vou pegar um negócio ali rapidão. Cadê? Cadê? O que você tá fazendo, guris? Os guris que estão se passando, né? Barbaridade, né? Barbaridade, né? Barra, barra, barra. Barra, 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 barra. Isso do moleque, véi. Aí tá, mano. Moleque muito bom. Cadê, 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 cadê? Cadê os outros policiais? Eu vou lá, eu vou atrás dos outros policiais aí. E eu quero é que eles me prendam. Eu quero é que eles me prendam. Porque agora, parceiro, agora eu não utilizarei mais nenhum comando. Agora, a partir de agora, deste momento, vai ser fuga limpa normal. Se eu cair, eu vou ser preso. Eu não vou nem correr pra você ter ideia. Tá entendendo? Pode ficar tranquilo, rapaziada. Ficar comigo. Ficar comigo. Vamos lá nos outros policiais lá. Cadê? Eu sei que a viatura tava ali em cima, véi. Vou subir aqui rapidola. Mano, ele sobe aqui, não sobe não? Não, mas achei a outra viatura. Então agora deu. Meu Deus, essa aqui sobe! Essa sobe! Fala, seu polícia! Ah! Encosta. Nunca! Tá vendo? Tem que tomar cuidado aí, policial. Tem que tá... Ele tava freando. Cadê a outra viatura? Ah! Opa! Agora eu vou apelar, rapaziada. Mano, posso apelar, véi? Eu descobri um lugar novo que essa moto aqui sobe, rapaziada. Eu descobri um lugar novo. Nossa Senhora, quase foi pro cara aqui. Ó! Girou. Segurou. Beleza. Vou mostrar pra vocês o local novo que essa moto sobe, rapaziada. Opa! Fala pra ele... Fala pra ele voltar. Fala pra ele voltar. Pode voltar. Tem que ter carro não. Ó, caralho! Aí, rapaziada. O nome desse local é aqui, ó. Vou na cara! Claro! Vou na cara, claro! Ó! Nunca! Nunca me pegará! Agora nem volta. Ó, reverte! Cara, onde que eu tinha ido? Eu não... Era ali em cima. Eu não lembro se eu tinha ido ali em cima. Eu sei que aqui tá. Ou! Tapa que eu levei. Não, 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 não! É, policial! Tô atrás das grades! Tô preso! É só, otário! Sai daí! Troca! Pera aí! Vai, pô! Calma aí! Vai, vai! Calma! Pera aí! Isso aqui... Isso aqui não tá no script não, véi! Ah, não tava não, né? É... Cria a asa e sai voando, cara! Calma aí! Calma aí, então! Relaxa! Vou dar um jeito! Nunca... Nunca julgue! Ele tá preso aqui na frente não! Opa, meu querido! Tá preso aí? Então! Aí que tá, né? Vocês não precisam nem me prender porque eu já tô preso! Já parou pra pensar nisso? Parei agora, cara! Vai ver um cara aí! Sai voando! Ferrou, rapaziada! Mas conseguiu, bicho! Ninguém sabe! Cadê eles? Nossa, o que aconteceu ali, véi? Oxi! O que aconteceu ali, véi? O que aconteceu ali, véi? O que aconteceu ali, rapaziada? Eita, mágica! Olha, tá tudo dando errado, véi! Olha, tá tudo dando errado, véi! Tá caguei também, ó! Toma! Não! Pronto! Vai assim mesmo, então! Caraca, eu tinha subido ali em cima, véi! Que raiva! Eu fiz um teste, rapaziada! Eu subi ali em cima daquele prédio lá, véi! Vem, é só porque eu tô gravando! Não é possível, véi! Vambora, então! Vambora! Vamo brincar nos containers aqui, né, véi? Os containers eu sei que dá! Ó! 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 Entra aqui, ó! Sobe aqui, será que aqui passa? Claro que passa! Claro que passa! Claro que passa! Vambora! Vai! Vai, né, choro! Mano, eu queria subir um prédio alta, mano! Eu não sei se tem… Nossa, será que aqui tem como? Não, não tem, né? Mano, eu vou testar em alguma coisa aqui, véi! Vai, vai, levanta, levanta boneco, levanta boneco Ninguém viu, ninguém viu Opa Beleza Beleza, ó como ele vai Vambora, ah, tem uma moto aqui, velho Ferrou, mano Só tem uma moto, só tem uma moto Nunca me pega na vivo, seu polícia Ô, mãe, eu vou pegar Até mais, seu polícia Um mago das fogas E nunca mais, ó lá, ó lá Não viu ainda Não viu Tô com uma moto ali Tô com a temperatura pra lá Ó, complicado, né Mano, eu vou subir em cima desse prédio Quem confia, digite a 34, roupa 42 E quem não confia Quase, hein Eu senti a energia Ele caiu de novo Cara, eu desisto, velho Eu desisto, mano Eu desisto Desiste? Desisto Desisto de desistir Na moral, depois dessa Deixa quieto, né, velho Tamo em cima Aqui, rapaziada Só pro final do vídeo mesmo Pra galera que tava achando ruim e tudo mais Que tava zoando Aqui, ó, a galera tá toda na resenha Fiz uma aposta com eles Quem conseguisse subir em cima desse prédio aqui Ia ganhar 50 mil Então, tipo É só pela zoeira mesmo, rapaziada Fechou? Não levem tão a sério Nem nada do tipo, beleza? É nóis